Fala, galera! Ascarrão até na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça, mostrando aqui o que vai chegar, a próxima atualização do Servidor Global. Então, fique esperto que sim, ele está chegando. Ei, meu Deus do céu! Deixa aquele likezão aí, galera. Não esquece, não. Ajuda pra caramba. Toda vez que você deixa o like, meu canal é indicado para outras pessoas. Outras pessoas conhecem o canal, conhecem o projeto aqui, o trabalho que eu faço aqui no canal já há bastante tempo, né? Vai pra 5 anos, galera. Não parece, mas passa rápido pra caramba, cara. Passa muito rápido, beleza? Vamos lá, descendo um pouquinho mais aqui, ó. E vamos para a atualização. Teve um negocinho aqui que botaram 3 dias atrás, né? Adversão de amadura, tá? Enfim, cara. Muito importante isso aqui. Meu amigo, não tem como. Eu nem preciso falar de olhar essa imagem. Você já consegue saber o personagem que vai estar chegando, cara. Meu Deus do céu, não tem nem o que falar. Mas vamos lá. Oi, galera. Um evento de coleta de novo cavaleiro, sei lá, desbloqueado em breve. Após seu cosmos ser aprimorado ao extremo com a ajuda do sangue da deusa, né? Vinda do submundo, as armaduras douradas de Capricórnio tornaram-se armadura divina. Cara, que isso, cara. Para, para. A gente já sabe, tá? Tem vídeo aqui no canal, mas eu vou trazer no outro vídeo comentando as habilidades dele, se vai estar valendo a pena, como é que está o andamento dele dentro do servidor chinês, tá? Isso é muito importante. É sempre um nivelador para a gente. Mas, galera, eu vou estar mostrando para vocês aí um pouquinho sobre o nosso queridíssimo Shura, né, cara? Shura de armadura divina. Shura de Capricórnio aí vai estar chegando para a gente. Provavelmente, na quarta-feira, já vai ter, tá? Assim, é... As habilidades dele liberadas. Então, na quarta-feira, talvez, eu já trago um vídeo para vocês comentando se vale ou não a pena investir nesse personagem baseado no que está acontecendo no servidor chinês, tá? Vou dar uma fuçada lá em todo o modo PVP para ver se a galera está usando em algum modo, se ele está sendo usado com quem ele está sendo usado. Vou tentar ver o que eu consigo peneirar para vocês para trazer a informação mais precisa possível, até baseado em dados, cara. Eu gosto de fazer isso porque é baseado em dados estatísticos, não é pela questão ainda do que eu gosto, deixo de gostar, porque, entendeu? É estatística, eu não tenho o que fazer. Beleza, galera? Está aqui, ele está chegando. E, claro, galera, vamos aguardar aí, porque é um darkzão, tá? Então, explando logo, se você não sabe, é um darkzão. Vai estar chegando para a gente. Então, aguarde as cenas dos próximos capítulos. E deixa aquele likezão, rapaz. Eita, caramba, se ele chegou até agora aqui, é um vídeo muito rápido. É um vídeo, realmente, só para poder comentar e deixar vocês atualizados com tudo que está chegando aqui em Sansei, a Lenda da Justiça. E, galera, até o próximo vídeo. Valeu!